Queridos e amados irmãos, toda mudança planetária que está acontecendo no momento não é a primeira e nem será a última vez, pois os ciclos se repetem de tempos e tempos e muitos de vocês estão aqui neste momento, pois já conhecem o processo e podem ajudar nessa transição. Muitos de vocês são almas muito antigas que já passaram por todas as civilizações do planeta Terra e de outros planetas também. Estes fenômenos tridimensionais são cíclicos e ocorrem todos ao mesmo tempo. Vocês estão tendo sintomas de outras eras e também do futuro, mas todos os acontecimentos se resumem no agora, que é o único momento existente. Vocês são seres multidimensionais e suas almas vivem em muitas realidades paralelas ao mesmo tempo. Tudo para o seu crescimento evolutivo no cosmos, porque um dia você também se tornará um regente galáctico e auxiliará na criação de novos mundos. O planeta Terra está ascensionando e você, como parte deste organismo, passa por todo o processo de ascensão, sentindo-a sem cada sintoma de regeneração. Sua presença é muito valiosa e necessária para que isso aconteça. Sua transformação é necessária. A sua cura é necessária. E nós estamos aqui enviando o auxílio que o planeta Terra precisa para esta ascensão. O retorno para dimensões mais elevadas em que você faz parte. Vocês irão sentir os sintomas desta ascensão também no seu corpo físico, porque o DNA está sendo atualizado. Ainda há muitos resquícios ancestrais nas memórias de suas células. Muitos traumas, muita dor e muito sofrimento. Essas memórias estão acopladas ao coração do planeta Terra, que sente toda esta dor que vocês também sentem. É hora de curar. Através da recordação do que vocês realmente são. E para isso, a limpeza interna precisa ser feita. Os primeiros sintomas se iniciam através da mudança do nível de consciência de cada ser. Vocês começaram a enxergar a vida de vocês como ser humano, com mais clareza e mais lucidez. Vocês compreenderão que para encontrar as respostas, não é necessário olhar para as estrelas, mas para dentro de si. Esta observação interna causará muitos incômodos e talvez um certo desespero por perceber que tudo o que você verdadeiramente é, não se encaixa com o que você sempre tentou ser. E que tudo o que você aprendeu ao decorrer da sua vida, foram apenas ensinamentos que refletiam a dor e o sofrimento de civilizações antigas. Tudo vai mudar a partir de agora. As atualizações estão sendo feitas desde o ano de 2012 e vão se intensificar no ano de 2025. O que está acontecendo no planeta Terra no momento é um preparo de novas programações no campo energético de cada ser e no coletivo. Todos, sem exceção, receberão a chance deste renascimento interno com a nova consciência de unicidade. Mas poucos optarão por este renascimento, preferindo permanecer com suas programações antigas, pois o livre arbítrio será respeitado. Mas estes seres não se encaixarão mais na energia da nova Terra e sentirão seu mundo interno desabando. Após o primeiro sintoma, com a mudança do seu nível de consciência, vocês começarão a sentir os sintomas no seu campo físico, devido aos ajustamentos energéticos e atualizações no seu DNA. Muitos órgãos que funcionavam desalinhadamente com as memórias antigas começarão a se ajustar com o novo programa do seu organismo. Muitos sentirão dores, enjôos, mal-estar, mas também melhoras na distribuição hormonal, melhoras na visão, porque seu terceiro olho fará a reconexão e a reintegração com o olho físico. Muitos ouvirão sons que também nunca ouviram e sentirão vibrações que nunca sentiram. A mudança no físico provém da mudança no campo energético. Da mesma forma que o planeta está passando por estas transformações, vocês também estão. É um trabalho em conjunto e recíprocro. Tudo se inicia pelo interno e nunca pelo externo. A frequência que todos estão recebendo vem da décima segunda dimensão. Esse fenômeno não ocorre apenas em um dia específico, mas continuamente desde 2012. O que ocorre no momento é que vocês aprenderam a acessar esta energia, pois estão se recordando o que verdadeiramente são. Algumas pessoas já sentem a diferença no meio do seu cérebro entre o hemisfério direito e o esquerdo. Sentem como a energia flui com mais facilidade no topo de sua cabeça. Essa nova codificação traz sintomas auditivos e visuais. Vocês começarão a ver partículas de luz, ondas magnéticas, fractais, ouvir estalos e diferentes tipos de frequências. Ao fechar os olhos, muito poderão ver formas geométricas ou túneis com as cores do arco-íris. Todos esses sintomas fazem parte de sua nova programação energética, que está fazendo a transição de uma dimensão densa para uma dimensão mais sutil, juntamente com o seu corpo físico. Alguns de vocês já estão vivenciando experiências multidimensionais na sua rotina diária. Estes também são sintomas de sua nova programação. Um reajuste no corpo emocional da humanidade está causando muito desconforto, mas é de extrema importância que este campo esteja saudável e alinhado para as reabilitações genéticas que estão por vir. A nova geração precisará do equilíbrio mental e emocional para a criação de um novo mundo através do sentir. A comunicação não se dará mais através de palavras, mas através de ondas cerebrais, sem o impedimento de emoções desequilibradas e da necessidade de esconder algum sentimento. O corpo humano vibrará através de cada célula informações que serão compreendidas imediatamente pelo canal receptivo do corpo sutil de cada um. Para que a humanidade passe por esta transição, a energia enviada da 12ª dimensão estará trabalhando a transparência e a coerência de cada ser, limpando o que é desnecessário e prejudicial para a humanidade. A frequência está se elevando com as mudanças de atitudes que resultam de um processo regenerativo interno de cada ser humano. Vocês estão sendo guiados a cada instante. Nunca os deixamos sós. Receba a energia e incorpore as novas atualizações, aplicando novos hábitos e novos costumes em sua rotina diária. O apetite irá mudar. Vocês perceberão que a forma que o ser humano foi educado para se alimentar não faz bem para o seu corpo. Com as novas atualizações, você aprenderá a ingerir somente o necessário para que seu corpo físico esteja em ressonância com seu novo campo energético mais sutil. Para todos aqueles que não mudarem seus hábitos e resistirem às mudanças, perceberão um grande peso e desconforto em seus corpos físicos, podendo ativar as células autodestruidoras que causarão sérios danos internos. Estejam atentos aos sinais. Todos estes sintomas os ajudarão a reconhecer as mudanças que estão acontecendo e assim, vocês poderão contribuir neste processo regenerativo de seres humanos que estejam aptos para habitar a nova Terra. Reguem a semente da compaixão e foquem no amor incondicional. Olhem para as almas novas que estão no meio de vocês. Percebam que elas não se adaptam à maneira que a humanidade vem vivendo nos últimos milênios. Elas estão prontas para colocar em prática seu propósito de vida, trazendo um caos e uma revolução benéfica para que a transformação se materialize. Para facilitar a transição e diminuir os sintomas incômodos das atualizações, deixamos aqui algumas dicas. 1. Observe seus pensamentos a todo instante. Não flua com eles. Apenas observe. 2. Ative a alegria da sua criança interior. Se concentre nas suas habilidades e faça o que gosta para ativar a criatividade. 3. Se desapegue de coisas materiais e tudo o que trará uma pressão desnecessária na sua vida. Traga simplicidade para o seu dia a dia. 4. Não deixe qualquer palavra sair da sua boca, apenas aquelas que irão construir algo positivo no seu campo e no campo do próximo. 5. Concentre-se em atitudes benéficas tanto para o seu corpo como para a sua mente. e suas emoções. 6. Agradeça ao invés de reclamar. 7. Não olhe para fora. Os acontecimentos externos são apenas um reflexo do interior coletivo. Olhe para dentro e observe como você está. Cure o que for necessário. 8. Não desperdice o seu tempo com coisas que não te ajudarão, mas invista seu tempo no seu propósito de vida. 9. Beba muita água reprogramada. Deixe uma garrafa da noite para o dia perto de cristais. Você também pode colocar na garrafa palavras positivas que vão reprogramar as moléculas da água. 10. Corte o açúcar para impedir as inflamações no seu organismo. 11. Se abasteça de vegetais. Coma muita fruta. Isso ajudará no equilíbrio de suas emoções. 12. Procure lugares calmos e esteja mais tempo na natureza. Quando você olhar para o seu interior e encontrar somente a paz, você terá alcançado o nível de consciência adequado para não sentir mais os sintomas desagradáveis com esta transição. Fiquem em paz e confiem no processo. Sintam-se orgulhosos pelo lindo trabalho que vocês estão realizando, por estarem sendo uma grande contribuição para a ascensão do planeta Terra e de todos nossos irmãos. Vocês estão conseguindo e estão renascendo. Estão juntos acelerando todo o processo. Estamos com vocês como sempre estivemos. Que a paz esteja com cada um de vós. Assim é e assim sempre será. e assim sempre será. Obrigado.